Rapaz do céu, olha, hoje eu não sei o que vai ser, viu Samuel Cinta, porque o São Paulo realmente... Tem que matar um dragão. Tem que derrotar o dragão, perdeu a primeira partida em casa a equipe tricolor por 3x1 na semana passada e agora vai ter que fazer aí a virada. Tem que buscar pelo menos dois gols para levar para os pênaltis e fazer três para conseguir de diferença na partida para poder ter a classificação direta para a final da Liga Sul-Americana. Na semana passada a gente mostrou aqui as palavras do técnico Rogério Senna após o jogo na coletiva de imprensa e ele falava, olha, agora é questão de honra, não tem dessa, tem que vencer. O que nós fizemos aqui hoje não estamos felizes, estamos envergonhados de certa forma com nossos torcedores aqui tomar esses três gols em casa. Então agora o detalhe é esse, tem que vencer, não tem outro, tem que vencer. E tomara que o São Paulo consiga fazer um resultado interessante para a alegria do seu torcedor, assim como você, né meu amigo? Pois é, vamos torcer para que a equipe do São Paulo realmente consiga essa classificação e busque aí o título da Sul-Americana.